Esse vídeo aqui promete que se você der uma batida perfeita com dois martelos em um cadeado, você consegue desbloquear o pino dele e abrir o cadeado com os martelos. Será que esse negócio funciona mesmo? Bora testar esse negócio, Ramon. Saudades das minhas faquinhas. A embalagem do cadeado tá de parabéns, viu? Vem com a chave aqui, Ramon. Vamos pegar a chave. Aí, ó, fácil, fácil. Abriu. Vamos aqui com a nossa corretona. Vamos lacrar aqui a geladeira, Ramon. Essa geladeira aqui tá com um probleminha, não tá mais fechando. Eu até acho que esse negócio pode funcionar, viu? Porque o cadeado, ele tem uns pininhos que ficam aqui na lateral, né? Tem umas pessoas que abrem com imã, de várias formas diversas. Vamos ver esse aqui. Eu não sei, o dente dele tá pra dentro. Agora eu não sei se o pininho fica pra dentro, já pra proteger disso, ou se ele tá pra fora. Mas vamos descobrir, né, Ramon? Pra começar que o cara tem que ser o brabo, né? Pra conseguir acertar uma bonitinha aqui, ó. Três, dois, um. Nossa. Acertei. Mais uma. Três, dois, um. Acertei várias aqui, hein, ó. Tá até torto o negócio. Puxa ele pra baixo aí. Abriu? Não, mas... Nossa, tá... Tô sentindo o sistema dele aqui claramente danificado, hein? Acho que a gente vai conseguir. Olha só, ele tem até uma rodelinha aqui, ó. Que agora apareceu. Vou dar mais umas aqui. Acho que vai funcionar, hein? Ó! Mentira! Ó! Mentira! Abriu! Cara! Por essa você não esperava, hein, Ramon? Não esperava mesmo. Caraca, vamos de novo? Ó lá, você viu que é jeito, não força. Olha, o cadeado tá funcionando. Não estourou o mecanismo dele. Ah, eu acho que é tipo... Mais uma. Os dois você tem que acertar ao mesmo tempo, saca? Entendeu? Ó! Car... Ó! Respeito bravo, maluco. Não é que funciona mesmo, Ramon? Caraca! Ó lá, mais uma. Aqui, caramba. Uh! Suíze, boy! Lá no fundo tinha um pouquinho de esperança, Ramon. E o pior que, ó... O cadeado tá funcional. 100% operante. Cara, pior que... Não quebrou o cadeado. A molinha que tá aqui pra te ajudar a abrir com a chave, ela que tá te ajudando a ser roubada, né? Ah, é porque quando eu bato, ela... Ela automaticamente já tá empurrando, né? É. Se fosse um cadeado sem a molinha, provavelmente a gente ia ter que tá fazendo uma pressão constante pra baixo, pra dar a porrada, pra no momento que desbloqueasse a trava, ele puxar pra cima. E antes que você fale... Ah, ele tá ensinando, bandido, é brincadeado. Meu amigo, se o cara tiver tempo e condições de aparecer com dois martelos gigantes e ficar fazendo esse puta barulho martelando a porta da sua casa, você pode ter certeza que esse não vai ser o método que ele vai utilizar, tá?